A frota de veículos na capital do Piauí cresceu. Segundo dados do Departamento de Trânsito do Estado, Teresina possui 43% da frota, com mais de 400 mil veículos. Desde 2014, uma lei municipal passou a regulamentar o trânsito de veículos de grande porte, como caminhões que trafegam pelo centro e principais avenidas da cidade. Caminhões com mais de 7 metros de comprimento, que estão em trânsito nas avenidas Miguel Rosa, Maranhão, Joaquim Ribeiro e Campos Salles, são proibidos de transitar pelo centro de Teresina. O tráfego desses veículos pode trazer sérios transtornos, como a quebra de linhas de transmissão de energia elétrica, danos ao asfalto e problemas de deslocamento, causando maior lentidão no trânsito, já que as ruas não estão adaptadas para veículos desse porte. A lei municipal prevê ainda que os caminhoneiros estão proibidos de trafegar na área central da capital de segunda a sexta-feira, de seis da manhã às sete da noite, e aos sábados, de seis da manhã às duas da tarde.